Tudo começa no pensamento. Não aceite uma indução de que está cansada da vida. De que vida? Deve estar cansada da monotonia, da repetição de determinados fatos, de uma imprensa que nos perturba mais do que nos ajuda. Mas substituía, lendo, por exemplo, Paulo Estevam, esta obra magnífica. Leia o Evangelho de Jesus. Quando ele se levanta e fala o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm sede de verdade. Olha que coisa linda. Bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que experimentam perseguições, porque eles terão o reino dos céus. Isto é, a paz íntima. Se você se preocupa tanto com os valores do mundo, decepções, ele o disse. No mundo somente tereis sofrimentos, mas lembrai-vos de mim que venci o mundo. Então, vença essa apatia, esse cansaço dos objetivos muito próximos, materiais desgastantes da vida e família, da vida da sociedade, e abra horizontes novos de espiritualidade no coração. E com esse sol novo, você vai dominar o caminho e vai sentindo uma alegria imensa de viver.